Hoje tá cá a minha avózinha. Ah, mas este microfone não vale nada. Mais uma letra. Mais uma letra que escrevo, a caneta emagrece, Só a mim é que ela me obedece, Faço um bom piano, pois um violino, Vem a bateria e tá feito o hino, A música é triste porque estou à espera Que uma miúda me conquiste, Faço o meu desporto em água quente, Marco lá o ponto e faz bem à mente, Gosto de ajudar, apoiar, Porque sou decente, mas como sou tímido, É difícil conquistar. Falo quando tenho de falar, Não sou daqueles que o fazem para mostrar, Vindo de Lisboa para a cova da beira, Mas olhem que eu sou um gajo à maneira, Não sou rico por fora, sou por dentro, Por isso adivinham o pensamento, Não cabe mais na página e não vou virá-lo, A partir de agora ou sou a máquina. E achei uma quadra, É uma quadra que o meu netinho querido está a fazer, A minha avózinha, Deixe-me passar-se toda. A minha avózinha, ... ... ... ... Obrigado.